A gente estudou na história da arte que a arte começou lá no Egito, os caras olhando de lado, o cara de frente olhando de lado, e foi tendo inovações. Então, eu vou fazer algumas inovações aqui na apresentação para animar um pouco. E eu estou supondo a eficácia da Coronavac. Quer dizer, se 50% der certo, eu estou satisfeito. Queria fazer uns agradecimentos aqui. Primeiro para o Wagner, que é o grande empreendedor do grupo aqui. Não só empreendedor, porque ele teve a ideia, começou, como continua batalhando aí. Me deu uma surra aí para eu aprender como é que compartilha a tela ou não. Não, a gente trabalhou bastante. O Wagner trabalhou bastante. Quer dizer, eu mais ainda, mas ele trabalhou bastante. E ele que me incentivou a fazer essa palestra. Quer dizer, incentivou, já que tem senhoras no grupo, é uma palavra suave para o que ele fez, mas eu agradeço. A Rosa lavou a louça toda semana. A semana inteira lavou a louça para eu fazer a apresentação. Então, eu queria agradecer a Rosa. O David, quem é o David? Está por aí. O David Peninha, eu agradeço, porque sem ele não teria essa apresentação. Porque naquela oficina de cinema, que foi parte do grupo aqui, eu aprendi a colar filme, cortar, editar. Vocês vão ver aí que tem bastante filme. Valeu, Arir, valeu. E, finalmente, é o Banzé, que eu mostrei a apresentação para ele. Ele falou que estava uma merda. E estava mesmo. Aí, ele deu uma boa melhorada. Então, a apresentação que vocês vão ver agora tem bastante dedo do Banzé. Antes disso, eu queria... Espera aí. Eu queria aproveitar e marcar a presença aqui do segundo e do terceiro maiores conhecedores de Beatles no Brasil, que é o Arthur e o Nelson. Eu não posso falar o primeiro. A modéstia me impede de dizer quem é. Bom, os objetivos da palestra é o seguinte, o objetivo. A apresentação busca responder a seguinte pergunta. O que fez com que os Beatles, entre centenas ou milhares de novos conjuntos, conseguisse um estrondoso sucesso? Como eu já disse aí para o grupo, eu estou fazendo as perguntas. Eu conversei com muita gente, umas dez pessoas. A Tuta fez uma pesquisa aí também e teve umas 30 respostas. As minhas são diferentes de todo mundo. Então, é só uma opinião, não é o que é. É só uma hipótese. E eu quero fazer uma primeira pergunta para o grupo. Quantos fãs dos Beatles nós temos aqui hoje? Quem for fã dos Beatles, levanta a mão. Filomena, Marilda, Drummond! Ô, Drummond! Você é fã dos Beatles, Drummond? Ah, obrigado. Só? Ó, todo mundo. Ô, Henrique! Bota uma câmera aí. Bom. Ô, Mariana, tudo bem? Eu vou... Eu vou... Conforme o número de fãs que tem aqui, eu vou deixar mais tempo os filmes ou menos tempo. Então, se eu estiver passando muito tempo os filmes, vocês gritam aí, tá? Não sei se está parecendo bem meu cabelo aqui, que eu estou com... É o penteado dos Beatles, tá? Bom. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, obrigado. Continuando aqui... É... É... O chato de botar no mundo é que ninguém está rindo. Eu estou achando que as piadas estão sem graça. Não sei se as pessoas estão rindo ou não estou sabendo. Tá todo mundo rindo ali. Todo mundo rindo. Não dá para desmutar, não, né? É. Bom. Cada um pode desmutar. Eu só consigo é deixar todo mundo mudo, mas para voltar para o... sem estar no mudo, cada um faz por ti. Então, quem quiser... Então, tá. Eu vou assumir que as piadas... Eu vou assumir que o pessoal está rindo das piadas, tá? É. Isso. Bom, para quem não sabe, esse filme foi os Reis do Yee Yee, né? A Hard Day's Night. Eu coloquei aqui o que, para mim, são os fatores que tornaram os Beatles nessa tempestade perfeita. e não está em ordem de importância. Está simplesmente em ordem cronológica dos acontecimentos, do como é que foi formando a banda. Eles... Deixa eu só desligar aqui. Estou um pouco mais batata. A gente estava sobre... Wagner, mutiou aí. Mutiou. Bom, primeiro, John. Segundo, Paul. Terceiro, George. E quarto... Quarto... Quem é o quarto elemento? Ringo. Eu vou dizer Ringo. Você vai dizer Brian Epstein. Quem mais tem algum palpite para dar? Ô, Machado, está com frio na cabeça? George Martin. George Martin. Billy Preston. George Martin. George Martin. George Martin. Isso aí. Está certo. Está certo. Então, na verdade... Fala, Bosco. George Martin. Wagner, mutiou aí. É, vamos mutar. Só que eu tenho que desmutar, né? Yes. Yes. Aí, você tem que colocar o teu fone aí funcionando. Aí. É. Eu estou clicando agora. Hamburgo, né? Então, quando eles, os três se juntaram, o que mais importante aconteceu foi para Hamburgo. O quinto item é a Astrid Kirscher. Quem sabe quem foi a Astrid Kirscher? O Fim Fim não sabe? Um fotógrafo. Oi, Fim. Poxa. Nunca pensei. Ah, o Lagoa. O Lagoa já deu. Uma fotógrafa. Muito bem. Quem mais sabe? Ali. namorada oi a namorada do quinto que morreu em Hamburgo quem falou? Nelson? o Arthur muito bem Arthur tá bom tá bom ali eu acho que o meu terminal aqui não deve estar acoplado com o restante, porque quando tem alguma, por exemplo para responder uma questão eu levanto a mão, mas parece que ninguém viu não tem que levantar a mão, tem que falar Rubens não dá para ver todo mundo aqui você tem que falar direto fala direto tá bom vamos tentar Astrid Kircher depois havia é tudo na ordem cronológica Brian Epstein depois vem o George Martin e depois que vai entrar o Ringo vamos ver porquê depois eu vou falar um pouco de I Wanna Hold Your Hand e os quatro cantores com carisma a gente pode dividir a carreira dos Beatles em quatro fases do início ao sucesso de 57 mais ou menos quando começou a 62 63 a 66 foi o auge da Beatlemania quando eles apresentavam shows ao vivo ao redor do mundo de 67 a 70 eles só fizeram gravações em estúdio e 71 em diante a banda já tinha acabado então cada um seguiu a sua carreira solo eu vou focar a apresentação na primeira fase ou seja de 57 a 62 até eles obterem o sucesso bom o primeiro fator que causou a tempestade perfeita sem dúvida foi o John Lennon o John Lennon foi o criador e o líder dos Beatles mais tarde entrou o Paul McCartney e eles fizeram uma parceria que foi mais profícua do que a do Bill e a Melinda Gates o John Lennon nasceu em outubro de 1940 com 15 anos ele criou a sua primeira banda The Quarrymen Bom segundo fator é o Paul McCartney segundo membro do conjunto o Paul McCartney nasceu em Liverpool naturalmente em 42 ou seja ele era dois anos mais jovem que o John ele conheceu o John Lennon em 57 e quatro meses depois entrou para a banda que era o Corey Man não existia a banda é essa aí é a banda na época tem umas coisas interessantes aqui quer dizer o Paul tinha 15 anos e tem uma cara de garoto o John com 17 já tem uma cara de adulto e pelo menos eu interpreto assim quer dizer os dois estão de paletó e os dois estão cantando quer dizer mostra que a banda era dos dois os caras aqui atrás eram figurações e de certa forma eu acho que esse era o espírito deles e isso persistiu durante muito tempo eles eram os donos da banda os outros eram participantes terceiro cara que entrou para a banda foi o George Harrison o George Harrison nasceu em 1943 ou seja ele era um ano mais novo que o Paul o John achava ele muito criança e relutou para aceitá-lo no grupo ele era amigo do Paul McCartney os dois andavam de ônibus juntos lá para a escola e aí o Paul insistiu o John acabou aceitando esse era o trio básico dos Beatles eles faziam um show em Liverpool com ou sem bateristas quer dizer o baterista era um acessório para eles eles não tinham o baterista como um membro do core detalhe que o David já está de guitarra aí tocando ah é aposto que muita gente não sabia que essa música era dos Quarrymen você vê que eles já tocavam essa música na época continua a música ou está bom está ótimo está ótimo pega de música não está ótimo pega de Quarrymen vai em frente vai em frente vamos seguir para ir para Hamburgo eles precisaram de um baterista e levaram o Pete Best o Pete Best existia uma uma boate lá uma casa de shows chamava Casba em Liverpool e a dona que eu não lembro o nome dela era a mãe do Pete Best e o Pete Best sabia tocar bateria assim eles precisavam ter um baterista porque era um conjunto então eles levaram o Pete Best o Pete Best nunca foi parte integrante da banda bom quarto fator Hamburgo os Beatles foram para Hamburgo em 1960 na época o John tinha 20 anos está aqui na foto o John o George tinha 17 anos inclusive foi deportado quando descobriram que ele tinha 17 anos o Pete Best tinha 19 anos o Paul tinha 18 e o Stu Sutcliffe que era um amigo do John o John convenceu ele lá passar uma temporada em Hamburgo falou ah você toca baixo que baixo não faz não perturba muito e ele entrou na banda lá para tocar baixo eles fizeram cinco temporadas em Hamburgo e eu voltava e eu voltava inclusive a última já foi quando eles tinham um certo sucesso e já estava o Ringo na banda havia outros conjuntos ingleses por lá tinha uma moda de ter muito conjunto inglês lá em Hamburgo por exemplo alguém conhece o Rory Storn e os Hurricanes conhece Tuta Tuta conhece o Ringo a Tuta está aí a Tuta está aí Tuta o Ringo tocava ela está quietinha ela está colocando o polegar para cima quer dizer o que? positivo joinha conjunto do Ringo conjunto do Ringo estragou a piada é você é eu? eu ia perguntar todo mundo achou o Ringo Arthur achou o Ringo achei e ele não mudou nada até agora desculpe eu estraguei a piada é o cara de vermelho com roupa vermelha é está certo era para achar mas o Nelson conhece tudo desculpa vamos continuar está bom você espera todo mundo falar senão não tem graça é interessante Arthur que o esse Rory Storm que nunca fez nenhum sucesso na época era o padrão dos Beatles não sei se você concorda eles tem um baterista bom né o baterista era bom eu achei eu achei que fazia é toda a diferença dos Beatles da época é bom então eu vou falar da Astrid Kircher e a orelha do Klaus Wurman quem sabe quem é o Klaus Wurman fora o Nelson e o Arthur e o David está todo mundo escondido aí como eu também quem é o Klaus Wurman fora o o Nelson ninguém conhece Klaus Wurman eu não conheço eu acho que é um orelhudo você está preparando o que que vai então liberando aí o Nelson e o Arthur quem era o Klaus Wurman acho que eles também não sabem o baixista que fez a capa do revolver muito bem era o fornecedor de cocaína para eles não essa época eles não estavam com cocaína ainda bom a Astrid Kircher como o Nelson falou era uma fotógrafa em Hamburgo e era ela era na época namorada do Klaus Wurman que é o cara que também ficou amigo era baixista e o que ela conta nos vídeos que o Klaus Wurman foi naquelas boates do baixo clero lá e ficou fascinado com os Beatles falando você tem que ir lá ver os Beatles não posso ir naquele lugar mal frequentar não você tem que ir tem que ir levou e ela ficou fascinada com os Beatles então ela virou fã fotógrafa e amiga dos Beatles essa foto que eu já mostrei foi ela que tirou inclusive essa foto também é muito conhecida que é uma foto como dá pra ver uma foto planejada foto de fotógrafo ela levou eles pra um parque de diversão que dá pra ver no fundo que tem umas como é que chama aquela brinquedo trem trem não trem montanha russa montanha russa isso boa Mariana e o interessante aqui é que dá pra ver como eles se vestiam na época quer dizer essa foto foi uma foto pousada o cara levou o tamborzinho deles os outros levaram as guitarras tudo fazendo o cara de homem de macho que é o último aqui de óculos escuros não sei porque que ele usava o tempo todo óculos escuros com a cara do James Dean que era a onda na época outras fotos que ela tirou você vê que era uma fotógrafa e eles já tinham essa ambição de ser popstar né bom agora nós vamos ver a influência da orelha do Klaus Wurman no sucesso dos Beatles o Klaus Wurman era o namorado da Astrid e ela achava ele muito bonito mas ela achava que ele tinha orelha muito grande quer dizer ele tinha orelha muito grande então ela resolveu mudar o penteado dele para esconder as orelhas então foi aí a origem do tal penteado ela passou a namorar o Stu Sutcliffe deu um pé na traseira do Klaus Wurman e o Stu saiu da banda para estudar arte em Hamburgo aí ela convenceu ele a adotar o mesmo penteado então você vê que ele também tinha esse penteado e depois convenceu os outros três dá para ver a diferença do estilo né em Hamburgo os Beatles se tornaram um conjunto profissional eles chegaram até gravar um disco como acompanhantes e coro para o Tony Sheridan que é engraçado o Tony Sheridan o único momento de fama que ele teve foi esse porque depois nunca se ouviu mais falar nele e quando eles voltaram a Liverpool eles conseguiram um contrato para tocar no Cavern Club que já era um clube mais alto do que aqueles que eles tocavam antes né bom Brian Epstein Brian Epstein era filho do dono da maior loja de departamentos Liverpool e gerente do setor de discos ele tinha tido um passado ligado às artes tinha feito um curso de ator ele era ligado nesse negócio e ele não era um gerente assim burocrata ele era um um empreendedor né ele ouviu falar nos Beatles porque os clientes vinham procurar o disco dos Beatles com o Tony Sheridan inclusive ele achou o o disco e ele foi assistir o show no Cavern Club ficou fascinado e resolveu ser empresário deles convencendo-os a assinar um contrato quer dizer só por isso já dá para sentir como o cara tinha uma lábia boa né porque o cara nunca tinha tido experiência como empresário de artistas ele conseguiu convencer os caras ele deu um bom banho de noja neles e ensinou-os como se comportarem eles costumavam beber fumar comer no meio do show não é assim não sei o que deu aquelas externinhas para eles tal e acho que o mais importante que ele fez foi conseguir um contrato com a IMI depois de uma coisa famosa que todo mundo já sabe que eles foram recusados pela DECA bom o seguinte é o George Martin o George Martin era produtor da IMI ele tinha pouca experiência com produção de música mas percebeu o potencial dos beats ele tinha uma formação musical muito sólida e ele achou o baterista o Pete Best fraco e propôs substituí-lo nas gravações e isso foi a gota d'água para o John Lennon demitir o Pete Best e contratar o Ringo Starr agora quando chegou o Ringo mesmo assim o George Martin colocou o baterista freelancer que é o Andy White na hora que gravaram o Love Me Do o O que é isso? E aí entrou o Ringo Starr Bom, o Ringo Starr Já era amigo dos Beatles Desde o Hamburgo Porque eles tocaram juntos lá E estavam no mesmo circuito Inclusive dizem que uma vez o Pete Best Estava doente, sei lá Sumiu, os caras pegaram o Ringo E botaram o Ringo para tocar Junto com os Beatles E o povo ficou todo animado Inclusive já começou a fazer a campanha Para tirar o Pete Best Além do Ringo tocar muito melhor Do que o Pete Best Ele encaixou como uma luva nos Beatles Ele tinha sintonia total com os Beatles Coisa que o Pete Best não tinha Inclusive Tem aqui uma foto dos Beatles com o Pete Best E uma com o Ringo E o Pete Best, coitado Nem o cabelo liso ele tinha Ele não conseguia fazer esse penteado Você viu que o cabelo dele era todo encaracolado Bom Eu queria falar um pouco agora do I Wanna Hold Your Hand Os Beatles no começo Tocavam músicas de outros cantores Little Richard Chuck Berry Etc E aos poucos Eles começaram a compor Compuseram algumas músicas Chegando até um Love Me Do Please Please Me Que tiveram algum sucesso Mas o I Wanna Hold Your Hand Foi a música que realmente estourou Principalmente nos Estados Unidos E que fez O sucesso mundial E inclusive Começou a carreira de sucesso Do Lennon e MacArthur Como compositores Oh Please Say to me You Let me be your man And please Say to me You Let me hold your hand You Let me hold your hand Se inscreva no canal. Bom, e finalmente eu queria tocar nesse ponto. Diz que quando eles chegaram no estúdio a primeira vez para gravar com o George Martin, o George Martin falou assim, quem é o crooner da banda? Quer dizer, todas as bandas tinham o cara que cantava e os outros que tocavam. O Rolling Stones tinha o Mick Jagger, o Prince tinha o Freddie Mercury. Eu falei, não, aqui não tem crooner. A gente se reveza, todo mundo canta aqui. Então, eu acho que um dos fatores que geraram o sucesso dos Beatles foi ter quatro cantores com carisma. Então, agora uma certa tensão aqui para ver se eu acerto esse... Então, eu acho que uma certa aí... Olha aqui... Estou aqui. Estou aqui. O que é isso? 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 O Ori, você fez a apresentação da primeira parte. Eu espero que nos próximos meses você faça a apresentação das outras partes. Eu vou deixar isso para o Arthur, para o Nelson, para o pessoal que entende. Não, na hora, você deu show, camarada, você deu show, os outros são, eles não falam, eles não falam nada. Você tem que continuar, e segundo semestre você abre. O que é isso? O que é isso? Querem mais? Mais, mais. Mais mesmo, mais. Querem mesmo. Tem. Tem, Machado. Fala, Machado. Valeu, tudo bom. Parabéns. Ari, fala um pouco da desagregação dos Beatles. Não, isso não. Não vou falar mal da Yoko Ono. Isso ele vai falar na outra apresentação. Calma. Não se afoba. Calma. Não, Ari, já estamos contando. Wagner, pode colocar na escalação, cara. Não, eu vou fazer a mesma pressão que eu fiz para essa parte agora. Wagner, 18 de agosto está ótimo, cara. Sem pressão nenhuma. 18 de agosto. Mas o Ari está tentando share novamente. Espera aí, espera aí. Cadê o share? Ah, está aqui, achei o share. Ari, sem brincadeira, Ari. Eu acho que merece uma continuação. Pelo menos na segunda etapa. Concordo. Na segunda etapa. Concordo. Então, olha, só um pedacinho aqui. Sem dúvida. Concordo. Aquele do Bis, assim. Ah, Bis, Bis. Está tudo ensaiado, mas os caras fingem que está na hora que decidiu. Tá bom. Valeu. Puts, travou. Você sabe que eles fizeram um show no Ed Sullivan, né? Foi lá que começou a invasão americana. Clica de novo lá. É. Na verdade, eu não consegui achar o show deles no Ed Sullivan. Então, botei os Beach Boys, que é quase igual. Não. A Helena está aí. Quase igual, não. Está aí, Helena? Está aí, Helena? Muito piores. Oi. Oi. Eu quero ouvir mais. Espera aí, Helena. Oi. Oi. Então, agora a gente vai cantar, né? Isso. Então, vamos. Vamos fazer um coro. Eu quero ouvir mais os Beatles. Põe aí alguma coisa para a gente cantar junto. O Ari está achando onde é que faz para compartilhar. É, o Charles, quem é que é o problema? Ele está sempre perdido aí. Eu quero cantar. Eu quero cantar. Aí, ó. Helena, atendendo a pedidos. Oba. Oba. Tá bom, né? Ai, é doido. Oh. Oh. É isso aí. Não, 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 não. certain coisa na terra tommoo taking esta lot of nervous hummm car�ara ating a man humруг Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? . . . .